Só segue na direção, mas não é pra parar, dólar DJ Fael, dançarino, sabia? O neguinho, mano louco, quer foder com a de cabelo cachiado? DJ Fael, dançarino, sabia? O neguinho, mano louco, quer foder com a de cabelo cachiado? Vá por favor, fica de quarto DJ Fael, quer foder com a de cabelo cachiado? Vá por favor, fica de quarto Dançarino Quer foder com a de cabelo cachiado? Vá por favor, fica de quarto, sabia? Quer foder com a de cabelo cachiado? Vá por favor, fica de quarto, o neguinho Quer foder com a de cabelo cachiado? Bate, bate, bate o que vai começar sim Enquanto que vai começar assim Gosta da sacanagem O LALA 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 O LAL Bem foder 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 Essa é só uma botada na novinha uma botada Essa é só uma botada na novinha uma botada Essa é só uma botada na novinha uma botada Essa é só uma botada na novinha uma botada Me leva pro seu bar Baby down Me leva pro seu bar Música Já vou logo te avisando Vê por que tu senta puta, 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 puta Música Música Quer se envolver, pode ver que tem Já vem sabendo mas não conta pra ninguém É se envolver, pode ver que tem Já vem sabendo mas não conta pra ninguém É se envolver, pode ver que tem Já vem sabendo mas não conta pra ninguém Mas me liga depois que eu tô contando Que tem uma praxão Música 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 Puteiro Tá ora, tá ora da puta Tá ora da puta Pode botar, 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 botar Tá, tá, votar, 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 votar Gota de gota Pesce 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 Pesce